Glória a Deus Calma meu filho, vai chegar essa hora Deus é bom Quem é que já se arrependeu hoje na hora que acordou aí? Só vocês, ninguém mais Porque todo dia a gente tem que se arrepender, mano Tá ligado? Enquanto já chorei Enquanto já chorei Enquanto já não choro mais Bem-aventurados os que choram Porque eles serão consolados Enquanto já sofri Enquanto já não sou Ainda dá tempo Ainda dá tempo Ainda dá tempo de se arrepender Roubou a própria mãe Pra comprar o crack Tá aí o próprio irmão e permanece nessa fase Sem disfarce, outra face Personalidade, provisquidade Gera o medo da verdade Com home teacher, tv e microsystem Aqueles que me ouvem de repente Mas creio que tem Mas é real, puro e verdadeiro O problema já era do existir outro jeito Cadeia dele ou o corpo achado no peco A esperança que se tem é a que vem de cima A mesma que me faz rasgulhar essas rimas Jesus não veio pelo sol em si pelos doentes Aos que tem fé Aos que tem fé pelos intransigentes Aos que tem fé pelos intransigentes Pelos pecadores Que a porta espreta escolher Ainda dá tempo de se arrepender O corpo já chorou Bem-aventurados os que choram O que eles virão O corpo já sofri Ainda tá tempo Ainda tá tempo Essa noite houve tiros E o cara que berrava Pelo jeito vai ser longa Essa madrugada reclamava Gritava cadê o meu dinheiro Lá se ia o salário de um ele inteiro O motivo adulteiro é prostituição A garota de programa que irritava aquele vão Já não se via e não sumiu no tempo E sorria naquele momento Uma dose, um conhac, a neurose invade Volta pra casa e com a família fica face a face Pega, pega de polícia e ladrão A guerra é essa, o demônio contra o coração Pro sistema já era, não existe outro jeito Cadeia dele ou o corpo achado no peco Que vem de cima É a mesma que me faz as mulheres acima Jesus não veio pelo são E sim pelos doentes Aos que têm fé Pelos intransigentes Pelos pecadores que a morte estreita escolher Vai dar tempo de se arrepender O bagulho é desse jeito, mano A cada dia que a gente acorda Nós temos que nos arrepender A cada manhã A cada novo dia O quanto já chorei O quanto já chorei Hoje já não choro mais Bem-aventurados os que choram Hoje já sou doente Hoje já não sou doente Ainda dá tempo Ainda dá tempo Ainda dá tempo de se arrepender Quem tá na graça do Senhor Jesus Cristo aí Que faz barulho aí, mano Eu dou glória a Deus, mano Por cada vida que tá aqui hoje, mano Por cada grupo que passou aqui hoje E por cada grupo que ainda vai passar, mano Tá ligado? E aqui não tem acepção de pessoa, não Tá ligado? Nós temos gente que tá dentro da igreja Gente que tá fora E que precisa se arrepender E voltar pros braços de Jesus Cristo Pro braço do Pai Tá ligado? Eu não tô nem aí, não, mano Se você tá com a sua lata de cerveja E tá ouvindo a palavra O importante é que nós saímos daqui, mano E alguma coisa Entra no teu coração Tá ligado? Porque eu sei como é que é A gente tá no mundo E a rapaziada fica discriminando a gente Mas aí Não demora não, mano Demora não Tem nada a ver não Porque a palavra fala, moleque Vem do jeito que tá Se tu tá aqui Bebendo com a garrafa Com a lata de cerveja É porque Deus quis que você estivesse aqui, mano Tá ligado? E nós como povo de Deus Não pode virar as costas, não É nós Tá ligado? Sabe por quê? Lá atrás, mano Altos neguinho virou as costas pra mim Meus camaradas da rua Quando eu falei que eu me converti, mano Tá ligado? Lá atrás Cadê os parceirão Que não mandaram um real lá A cadeia lá Quando eu tava preso Mas mesmo assim Eu não tenho ódio no meu coração Por eles não, mano Eu agradeço Que é por causa deles, mano Por causa dessas pessoas Que eu estou mais forte hoje Porque eu aprendi Que a única confiança e a segurança É em Jesus Cristo, mano Maldito do homem Que confia no homem Tá ligado? E é o seguinte Eu não sou dono da verdade E eu não tô pagando sapo, não Eu tô falando da minha trajetória Cada um tem um jeito Tá ligado? Cada um é envolvido com o que quer Sacou? A minha missão